Olá queridos, hoje é dia 18 de agosto, como está passando rápido esse mês? Eu te agradeço por você estar aqui comigo neste projeto de oração dos 9 meses com Nossa Senhora. Eu queria te lembrar que nós também estamos agora no mês de agosto com o projeto de oração pelas famílias. Como é importante nós rezermos pelas nossas famílias, proteger as nossas famílias do mal através da oração. O mundo, o inimigo, ele quer destruir a família, o mundo quer destruir a família, porque não é interessante para as obras deste mundo ver um pai e uma mãe unidos com seus filhos, ver os valores cristãos dentro do lar, ver a família unida, como a família de Nazaré que nós estamos aqui neste livro dos 9 meses de Nossa Senhora. Então, a gente precisa preservar tudo isso e através da oração nós podemos trazer proteção e bênção para a nossa família. Então, reze conosco a novena dos 9 meses, mas reze conosco também a novena dos 30 dias de oração pelas famílias. No dia 31, a gente vai consagrar a nossa família, a Sagrada Família de Nazaré. Então, acompanhe comigo aqui neste canal esses dois projetos de oração de Nossa Senhora dos 9 meses e também de oração pelas famílias. Reze pela tua família, irmão. Se ela já é uma família abençoada, glória a Deus por ela ser assim. Se ela não é e se ela está precisando ser restaurada, glória a Deus também porque você está aqui rezando. E você pode ser um canal de bênçãos e graças para a tua família. Então, persevere, tá? Continue aqui, firme e perseverante. Ah, e já me ajuda compartilhando esse vídeo, clicando aí no like e se inscrevendo no meu canal se você ainda não é inscrito. Então, iniciamos o dia 18 de agosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, a gente vai começar com o Salmo 6, versículo 9. E ele nos diz E no Diário de Maria está Zacarias chegou ao cargo não por vontade de nosso povo, mas por ser braço direito dos romanos em nosso território. Zacarias falou que, pelo que tudo indica, Herodes tem medo de que a chegada do Messias possa prejudicar seu reinado. Confesso que fiquei bastante apreensiva com essa informação. Reflexão Poderes malignos sempre estarão à nossa volta. Precisamos nos armar com os dons do Espírito. Foi justamente o que eu disse aqui no início desse vídeo. Rezemos juntos a oração final. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer com o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido para Nossa Senhora agora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto